O que a senhora pode nos falar sobre sua mediunidade? Bom, a Ivone tinha uma mediunidade, nós diríamos, aquelas mediunidades raras, aquela mediunidade de consciência realmente do médium e a obrigação e a renúncia que o médium deve ter. Ela era o médium completo, além do conhecimento, da sensatez, do equilíbrio, da humildade, tudo aquilo que são requisitos para que a mediunidade possa, ela se sobrepor a muitos outros valores que nós vamos na Terra vendo e desejando. Então, a Ivone era excepcional como pessoa, como caráter e como médium. Ivone foi contemporânea de Chico Xavier. Eles se conheciam? Se conheciam, sim. O Chico respeitava muito a mediunidade de Ivone Pereira. Muitas vezes, nós trocávamos ideia, falávamos, por exemplo, um livro da Ivone Pereira, que não pode se deixar de ler, principalmente aquele que se diz espírita, é Memórias de um Suicida. Então, o Chico dizia que em 100 anos, um século, não sairia outro livro igual a esse de Ivone Pereira. Depois que a Ivone recebeu o livro, surgiram muitos outros com o mesmo tema de diversas facetas, mas ninguém se atreveu a escrever um livro com o assunto do suicídio e de uma pessoa eminente, Camilo Castelo Branco. Esse livro, mesmo a Ivone tendo recebido, ela mesmo analisava e temia trazer a luz nesse livro. Por quê? Porque era de uma responsabilidade tão grande sobre esse assunto, com um nome tão importante. E mesmo depois que ela o entregou à Febe, ele permaneceu durante muito tempo. Eram analisadas as parábolas. O próprio espírito pediu a ela, doutor Bezerra, para uma análise mais profunda. A responsabilidade que tem esse livro. Então, surgiram outros. Mas, o livro é aquilo que o Chico disse a respeito do assunto. Em um século, um livro tão verdadeiro, tão fiel, tão corajoso, porque ela era uma médium corajosa. Muito corajosa para receber foi, naturalmente, aquela mediunidade fácil. Mas, para evitar esse livro e entregá-lo à Febe, foi de uma coragem realmente muito grande e de uma fidelidade ao mundo espiritual até maior. O que Ivone pensava de Chico e Chico de Ivone? Ah, é uma pergunta interessante. Encontrei-me diversas vezes, muitas não, mas algumas vezes com a Ivone e o Chico. Porque nós íamos ao Rio para o trabalho que o Chico tinha lá de autógrafos e de divulgação. E a Ivone também ia vê-lo. A Ivone respeitava o Chico profundamente. E ela dizia, em alto e bom som, que ela não era Chico Xavier, não. Que, por exemplo, aquela humildade que o Chico tinha quando alguém ia procurá-lo e conversar, pedir opinião. E ele tentava não falar a coisa com tanta clareza. E até, às vezes, sendo rudo, Ivone dizia, não me procurem que eu não sou Chico Xavier. Se vier me trazendo uma coisa que eu tenha que falar, que não seja doutrinária, eu vou dizê-la em alto e bom som. Então, era o que a Ivone pensava de Chico. Que Chico era o maior. E o que o Chico pensava de Ivone? Que era de uma renúncia. De uma humildade. De uma beleza. A sua mediunidade, que merecia ser estudada. Porque ela tinha um intercâmbio com o mundo espiritual. Ela conhecia suas encarnações, assim como Chico. Dois médios de grande mediunidade, de grande humildade, e que se respeitavam. A vida de Ivone foi de muito recrutamento com o público. Podemos fazer um paralelo com situações vivenciadas por Chico Xavier? É, Ivone teve também muitas dificuldades em sua vida. Porque ela realmente teve uma vida sofrida, difícil. Mas a Ivone sabia superar porque ela tinha uma fidelidade aos espíritos muito grande. E era de uma humildade também grande. Então, ela, quando tinha os problemas que passaram desta existência, ela dizia que os merecia. Então, era realmente aquela pessoa que veio preparada para dizer, para ter aquela médium num trabalho deste, numa tarefa destas. Nós vemos que ela tem livros maravilhosos. Nós tivemos conhecimento de uma pessoa, ainda vive, que conviveu com ela nas reuniões mediúnicas que ela frequentava no centro. E ele dizia, ela tinha uma obediência aos espíritos. Muitas vezes, ela dizia, nas cartas, que ela tinha uma correspondência muito grande com muitas pessoas da doutrina. E ela dizia que ela obedicia a disciplina que os espíritos haviam colocado ela. Então, ela dizia, não posso, porque meu barbudo, era doutor Bezerra de Menezes, não me permite. Então, ela obedecia aos seus mentores. Era disciplinada e obediente. Ela tinha consciência de sua grande mediunidade? Ela era muito humilde. Então, ela sabia dos seus deveres, mas não se achava grande. Isso que é bonito. Porque ela sabia que ela tinha uma tarefa a ser desenvolvida. E essa tarefa competia a ela ser médium. Então, ela não se achava uma grande médium. Achava o Chico grande. E o Chico achava a Ivone grande também. Como era o dia a dia de Ivone? Ela levantava-se, orava, e todos os noticiários que ela tinha visto e ouvido nos jornais, na época, eram os jornais, a rádio, de todas as pessoas que se suicidaram ou que tentavam morrer através do suicídio, ela anotava o nome. E ela tinha uma lista imensa, que ela orava para eles em suas orações. Depois, ela escrevia, mas essa meditação que ela fazia diária, ela não deixava de fazer o suicídio. Por quê? Porque ela sabia da responsabilidade que tinha um espírito depois de haver encarnado. por causa do planejamento, de tudo aquilo que ele trazia e que ele não podia desistir. Então, o dia a dia da Ivone era dedicado ao mundo dos espíritos e ao mundo também da terra. Porque ela frequentava esse centro espírita, ela trabalhava, ela fazia assistência social. E ela escrevia muito, ela tinha uma correspondência imensa. Ivone não contraiu o matrimônio. Ela era solitária? Bom, numa destas cartas que ela se corresponde com o Joaquim, ela fala exatamente nisto. porque ele disse que sua vida era solitária se ela não achava falta. Ela disse que não, que a tarefa mediúnica completava toda esta falta do matrimônio aqui na terra. Claro que nós sabemos, através até desse companheiro, que tinha um trabalho com ela e depois de algumas biografias que foram feitas, que ela teve um amor platônico. Teve. Ela se recorrespondia, através do Esperanto, com uma pessoa que também era muito infeliz no matrimônio, na Europa. E ela tinha as confidências, as cartas, era aquela paixão à distância. Quando ele vem, porque ele era engenheiro, e ele vem para um trabalho que ele tinha que fazer entre Rio e Petrópolis, e ele pede que queria conhecê-la. Mas, doutor Bezerra, falando com Ivone, disse a ela que não era prudente fazê-lo. Porque seriam essas almas que se reencontram e que depois é difícil que ela continuasse, e ele também, na tarefa que vinha. Isso está num livro, com a sua biografia, Ivone Iluminada. Então, ela não vai ao reencontro de Copacabana. Ele fica à espera dela, volta outra vez, e ela, muito triste, mas ouve doutor Bezerra. Então, vejam como ela era um médium, realmente uma médium excelente, porque ela obedecia o perigo que corria ao encontrar-se com aquele homem. Então, quantos de nós faríamos, talvez, o que quiséssemos e não o que deveríamos? Então, essa correspondência de Ivone era muito rica, muito rica. Nós tivemos a benção de ter muitas destas cartas através desse companheiro, do Joaquim Alves, que ela se correspondia com ele, porque ele era capista de seus livros. Então, ele tinha um contato muito grande com Ivone. E ele falava dela com um respeito tão grande. E é por isso que nós temos realmente as referências de Ivone, não só por havê-la conhecido, mas por ter convivido com quem conviveu muito com ela. Ivone conhecia muito o seu passado, de outras encarnações. Isso facilitou sua mediunidade? Não. Facilitar, nós diríamos que seriam recordações. Mas eram recordações, até certo ponto, saudáveis. Mas Ivone era uma pessoa completa em questão de mediunidade, por exemplo, e ela sabia sua obrigação. Nós queremos ler um trecho de uma dessas correspondências maravilhosas que ela deixou. Vamos ler na origem, na carta. É uma correspondência que ela deixa ao Joaquim. Joaquim, você se admirou de Dona Azulmira. É uma médium também que foi muito boa. Tão simples e humilde, assimilar dessa forma a doutrina e a mediunidade. Mas é que, naquele tempo, estudava-se, de fato, Kardec. E daí ela era uma médium realmente positiva, e não uma médium forjada através do desenvolvimento em sessões mediúnicas. Ela, como realmente nós dissemos, era uma pessoa que falava exatamente o que pensava. Ela dizia que a dificuldade dos médiums é realmente serem forjados. Vamos dizer, não aquele médium sensitivo, natural. E esta médium de quem eles conversavam, Zulmira, era simples, humilde, estudiosa, e era realmente aquela que não procurava holofotes. Então, ela diz que o perigo da mediunidade é realmente a gente não ser disciplinada. Ivone era uma médium disciplinada, aquela que nós temos que ler, estudar e aprender com ela muito. Infelizmente, nós ficaríamos falando de Ivone Pereira muito e muito tempo, mas nós faremos isso outras vezes. E nós recomendamos que leiam suas biografias, biografias muitas vezes que trazem, não tudo, mas muito daquilo que nós podemos aprender com ela. Até a próxima vez, se Deus quiser. Amém! Obrigado. Amém! 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 Zulmira!